Presta atenção nesse vídeo, meus amigos, é importante. Talvez não tenha hoje um assunto de maior relevância no país, onde todas as pesquisas chegam a levar a patamares de 75% a queixa da população em relação à segurança pública. Tamanha a situação emergencial hoje que a sociedade brasileira está vivendo diante de um crime organizado. Para isso, a gente deve ter muita humildade em poder buscar não só experiências teóricas, mas experiências práticas. Porque a teoria é muito fácil, porque realmente está aqui na folha do papel. A praticidade para fazer o combate é totalmente diferente. Ou seja, se nós partimos de premissas erradas, nós vamos chegar a conclusões erradas. Com todo respeito, mas o Sistema Único de Saúde, o Sistema de Educação, não pode ser confundido com o Sistema Único de Segurança Pública. São coisas distintas. Eu trato a pneumonia, o câncer, a fratura exposta, igual em qualquer estado da federação. E antes de começar, você sabia que é possível gerar esse valor aqui em apenas cinco dias com vídeos, sem aparecer? Eu deixei uma aula incrível para você no primeiro link do comentário fixado. Eu busco a educação de qualidade, alfabetização na idade certa ou resultado IDEB em qualquer município e estado da federação. Agora, segurança pública tem suas peculiaridades. Eu conheço a segurança pública do estado de Goiás, mas eu não conheço a segurança pública na Amazônia. Eu não sei como tratar a segurança pública na região de fronteira. Eu não sei como tratar a segurança pública na região do litoral. Então, nós temos que entender que cada estado tem a sua peculiaridade. não é uma regra única, está certo, que vai decidir o que é que deve ser uma regra para todos os estados da federação. Esse engessamento, ele não vai dar certo. Por quê? Porque para nós podermos entrar dentro do Rio de Janeiro, a gente precisa da inteligência da Polícia Militar, do Cláudio Castro, junto com a experiência da Polícia do Cláudio Castro, para poder entrar na favela. Senão, eu não vou chegar lá. Ora, eu em Goiás, eu sei muito bem, está certo, como fazer o combate de fronteira entre os estados, como fazer o combate das facções que estão ali instaladas. Isso muito bem. Ora, nós tínhamos em Goiás as seis cidades mais perigosas do país, entre as cem do país, no entorno de Brasília. Hoje, é uma região 100% pacificada. Você pode chegar lá, a hora que você quiser, ir para o restaurante, ir para o ponto de ônibus com o telefone celular, pode fazer o que você quiser. Você não tem a presença do crime em nenhum palmo de terra no estado de Goiás. Ou seja, por que isso? Porque existiu a preocupação de desde que eu cheguei ao governo, que eu sempre priorizei a segurança pública, eu falo, não se tem segurança pública, não tem governabilidade, não tem ex-democrata de direito, não tem Estado democrático de direito, não tem cidadania. Foi a prioridade número um no meu governo. Especializando cada batalhão especializado meu, são batalhões de altíssimo poder combativo e com preparo de mais de mil homens na área da inteligência. Eu foquei o governo na segurança pública. Aí todo mundo mudou para Goiás porque não tem carro blindado, não tem segurança privada, está certo, cidadão vive em paz, vai para o ponto de ônibus. Isso aí é que nós precisamos de entender que o governo federal tem que servir de apoio a nós e não o governo federal e o Congresso Nacional quererem ditar regra para nós, entes federados. É uma inversão completa, a partir de uma premissa totalmente errada. A proposta aqui, ela não dá para poder aceitar, já no inciso 27 do artigo 21, deixa claro aqui que ele estipula diretrizes vinculantes aos Estados. Já porque propõe aqui exatamente o quê? Normas gerais que sobrepõem a legislação dos Estados. Seu presidente, a situação é tão grave que às vezes as pessoas subestimam e acham que, vamos lá, não vamos enfrentar não, porque enfrentar faccionado é muito difícil, amanhã eu estou fora do mandato, amanhã está minha família exposta, vamos deixar, daqui dois anos eu entrego o governo. Nós temos que tomar consciência que ou nós vamos enfrentar o crime no país para valer ou, se não, o crime vai tomar conta dos Estados e do país. Essa é a realidade. A proporção de avanço é aquela que o governador colocou aqui em São Paulo. Ou seja, hoje, eles não estão ocupados ali no quarteirão deles, eles estão entrando em OS de saúde para comprar éter para refino de cocaína, no lixo para fazer a distribuição nas cidades da cocaína, eles estão entrando nos postos de gasolina, eles estão entrando nas usinas de álcool e açúcar nos nossos estados. Eles agora, eu tive uma reunião com os empresários na área, as grandes empresas de construção de rodovias. Ao sem governador, pelo amor de Deus, nos ajude, porque eles estão com tanto poder financeiro que eles entram mergulhando o preço para esquentar dinheiro e poder fazer as obras no estado de rodovia, de ponte e tudo mais. É algo impressionante o avanço desse pessoal, a ousadia deles em quererem se impor, avançando, sim, como colocou o ministro Rui Costa, avançando no poder judiciário, no Ministério Público, nas polícias, nos políticos, seja ele em qualquer nível. O avanço, o financiamento não é denúncia, não é suspeita. O Ministério Público já denunciou 8 bilhões de reais que foram usados nas eleições municipais do país. 8 bilhões. O que esse cara quer? Ele quer exatamente a secretaria que toma conta do lixo e a secretaria de obras. As duas secretarias que estão se apoderando no Brasil inteiro. Essa é a realidade. O quadro é muito mais grave. Veja, nós temos aqui, o ministro Dino está aqui, veja a gravidade. Nós temos aqui uma DPF 635, chamada DPF das Favelas. Veja, penalização ao governador do Rio de Janeiro. Olha o coitado que está sofrendo ali. Uma DPF dessa diz, olha, para se entrar na favela do Rio de Janeiro, tem que pedir autorização para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal. Tem que, só não tem que pedir para o Papa aqui, o resto para poder chegar nas favelas do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu tenho aqui um documento oficial. 54 chefes do Comando Vermelho do meu estado de Goiá, todos eles homenziados ali na favela do Rio de Janeiro. Não é documento de brincadeira, não. Eu monitoro esses homens. Um deles, eram 56. Um eu prendi no dia que desceu para a praia de Copacabana, eu prendia na praia. O outro que saiu daqui foi para o Espírito Santo, eu prendia na estrada. E tem 54 lá dentro do Rio de Janeiro, aqui com a ficha toda, monitorados por nós, e não tem como eu subir o morro. Quer dizer, isso é de uma gravidade que não tem proporção. Agora ficamos nós aqui, olha, então a Polícia Federal, gente, eu convivo maravilhosamente bem com a Polícia Federal. A minha superintendente da Polícia Federal, a melhor superintendente do Brasil para mim, doutora Marcela, é competente. A área de inteligência de Goiás é dentro da sala da Polícia Federal. Está lá a minha inteligência da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, e Polícia Federal. Eu convivo harmonicamente e com ações interligadas, integradas com a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Agora, o que acontece? Toda hora que um governador vai tomar uma iniciativa, que é direito concorrente, e olha a gravidade dos senhores governadores aqui presentes e governadores, olha a gravidade dessa proposta aqui. Bom, eu tenho direito concorrente em penitenciária. Então, eu legisleio em Goiás, presidente, para que faccionado e estuprador não tenham visita íntima. Bom, é direito meu, direito concorrente e penitenciária. Infelizmente, o PT Nacional entrou com a DIN contra mim, está no Supremo para ser julgado agora, ministro Fábio. Hoje, entrei com outra lei, em Goiás, porque eles começaram a botar fogo nos canaviais. Todos. São Paulo, Goiás. Goiás é o segundo maior produtor de álcool e açúcar. Bom, e etanol. Bom, o que aconteceu? Achei uma lei dizendo o seguinte, olha, até o final de outubro, que é a período da seca, o preso, o criminoso, que pratica o incêndio criminoso, que mata pessoas, que destrói a economia do Estado, esse se darão, ficará preso e o crime é inafiançável até o final de outubro, até começar a chuva. Prendi 12 bandidos criminosos. Imediatamente, o Tribunal de Justiça de Goiás derrubou a lei, porque você não pode legislar sobre pena. Aí veio para o Supremo, o Supremo derrubou na hora. Eu soltei 12 bandidos para continuar queimando as camas no Estado de Goiás. A que ponto nós estamos chegando? O que vale um governador? Quer dizer que a função dessa lei aqui, no inciso 27, o que cabe ao governador? Cabe a mim pagar a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnica, e simplesmente receber ordem do Congresso Nacional e da União. Eles vão dizer para mim como é que eu devo abordar o crime. Vão dizer para mim como é que eu devo viver uma situação como essa em que teve uma situação comigo, prendi um caso semelhante ao seu. Olha, governador, infelizmente a prisão na casa da pessoa que tinha cocaína não cumpriu as normas legais. Soltamos o cidadão. Falei, e o que eu faço com a cocaína? Eu sou governador, não posso ficar com nada ilegal. Eu vou devolver a cocaína na sala do juiz? Eu não posso me apoderar de algo que seja ilegal. Se soltar o bandido, não, foi ilegal, você não podia entrar na casa dele. Tinha que ter outras exigências para entrar na casa. Falei, eu entrei na casa, peguei lá a cocaína. E o que eu faço com a cocaína agora? Ela é ilegal também, a minha prisão da cocaína? Devolve ela para o juiz? Então, ou nós encaramos esse assunto com a seriedade que merece, senhor presidente? E aí sim, eu acho que o governo federal e o Congresso Nacional deviam dar mais autonomia aos estados. Entender que a legislação penal e a legislação de penitenciária, essa sim, deveria constar nessa PEC, ser estipulada por nós, como é estipulada exatamente em um país que se fala e que existe democracia, que é os Estados Unidos. E tem o sistema que nós, de entes federados, semelhante. Agora, a legislação fica toda centrada aqui? Agora, aí a União fazer o quê? Não, a União tem todo o direito de ter uma polícia operacional de 200 mil homens, 300 mil homens, ótimo. Se o Estado não está cumprindo as prerrogativas dele de segurança à população, está certo? Muito obrigado. Superou cinco minutos, me desculpa, logo, logo eu termino aqui, se eu quiser. É aí, ou seja, se realmente eu não tive a condição de cumprir as etapas, sem dúvida nenhuma, a polícia operacional vai entrar, vai se ocupar, o governador provavelmente não tem condições de governar, tudo isso eu acho que deve ser levado a sério, até em condições do cidadão ter que ser ali pedido a ele licença, ó meu amigo, a segurança no seu Estado chegou a proporções inaceitáveis. Agora, o que nós não podemos é imaginar que eu vou receber em Goiás como é que minha polícia tem que fazer abordagem no criminoso, como é que minha polícia deve, eu já falei, seu presidente, só tem uma ideia, eu já falei, eu sou governador do Estado, eu fui eleito pelo meu povo, eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma, não existe a hipótese de eu botar a Câmara em policial meu, porque eu tenho que ter uma corrigedoria séria, honesta, que não admita milícia, e não admito, e prendi muitos policiais no meu Estado de Goiás, não admito milícia, agora, eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás, isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa numa prerrogativa que já está garantida a nós governadores, eu acho que o governo federal devia tratar num pacto internacional, porque são três ou quatro países só que produzem cocaína, não tem mais do que isso, é Venezuela, Colômbia, é, Peru e Bolívia, só os quatro que produzem, quer dizer, por que que o Brasil, que é uma potência continental, não movimenta internacionalmente um movimento para dizer, gente, vamos dar alternativa para vocês, não é a produção de cocaína, vamos lá, vamos levar uma política internacional, por que não contratar satélites que possam avaliar nossas fronteiras, senhor presidente, hoje, nem a FUNAI entra na Amazônia, nem a FUNAI entra na Amazônia, a Amazônia hoje é 100% comandada pelo Comando Vermelho e pelo PCC, 100%, mais as facções do México, da Venezuela e da Colômbia, ninguém entra lá mais, o garimpo, a exportação de madeira e também toda a área de manipulação daquelas pessoas lá, 100% é comandado pelo Comando Vermelho e o passeio. Então, eu encerro as minhas palavras antes de seguir, senhor presidente, faça a PEC, transfira a cada governadora prerrogativa de legislar sobre aquilo que é legislação penal e legislação penitenciária, vocês vão ver, na hora que eu botei regra na penitenciária de Goiás, o crime acabou, roubava-se 10 mil carros por ano em Goiás, não rouba nenhum mais, está certo? Não é escritório do crime mais lá dentro, lá tem regra, quem quiser fazer a parte educativa tem lá instalada, corte e costura, marcenaria, cerâmica, pedreiro, tudo mais, mas o faccionado, ele tem lá, como é que chamada, ele é batizado, o faccionado não pode trabalhar, ele é batizado, se ele for trabalhar, ele vai ser punido a família dele do lado de fora, então nós temos que ter ação concreta para tratar disso, muito obrigado pela oportunidade e a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país porque em Goiás eu acabei com ele. Obrigado, Caio, do Casa Grande. Obrigado, eles estão mirando em 2026 com medo do que está por vir, eles estão com medo do jogo virar e vai virar e diante desse cenário político instável, desse cenário catastrófico, desse desgoverno que fica gerando a todo momento uma incerteza econômica, se você tem apenas uma fonte de renda isso é muito arriscado para a sua vida meu amigo. Então é essencial, é primordial você diversificar e uma das melhores maneiras de você se proteger é você garantir que a sua segunda fonte de renda seja em dólar não importa a sua idade não importa a sua experiência ou se você já tentou antes o mais importante é você começar é você agir agir agora você precisa criar ser você precisa ser a sua própria independência financeira para você ter ela e isso não é um sonho não é uma utopia isso é você aplicar um método você precisa é questão de sobrevivência você se blindar dessas instabilidades e você ter mais controle sobre o seu próprio futuro e foi pensando nisso que eu estou compartilhando o meu método exclusivo que automatiza a criação de vídeos monetizáveis em dólar usando inteligência artificial e você não precisa aparecer uma oportunidade acessível para qualquer pessoa que acompanha o meu trabalho aqui sem que você precise de conhecimento técnico tem o potencial de te gerar de 2 a 5 mil por mês como renda extra tudo isso você trabalhando na sua casa automatizando processos você se dedicando de 1 a 2 horas por dia essa renda extra em dólar é o que pode fazer a diferença é o que pode garantir uma segurança financeira real para você rápida honesta e segura sem você sair do seu emprego você mantém o seu emprego e faz como renda extra em casa e se você não não se agilizar as inteligências artificiais vão roubar o emprego de todo mundo todo mundo está fadado a perder seus empregos o médico está fadado a não poder operar mais porque uma inteligência artificial vai fazer uma operação com 99,9% de precisão melhor do que um médico qualquer emprego está ameaçado a sua única chance única chance de você aumentar sua aposentadoria de você garantir sua aposentadoria é você conhecer as inteligências artificiais você criar conteúdo com inteligência artificial criar audiência não precisa aparecer não perca essa chance de você transformar sua vida financeira agora mesmo eu deixei uma aula gratuita para você no primeiro link do comentário fixado se não tiver no comentário fixado está na bio do perfil se não tiver aqui está na bio você vai clicar nesse link vai para minha página tem uma aula de 7 minutinhos são apenas 7 minutinhos que você vai ver agora que vão mudar os próximos 5 anos da sua vida com uma renda extra significativa no seu bolso você vai aprender sobre esse novo modelo de negócio e você vai começar a trabalhar aí da sua casa e aumentar sua fonte de renda em dólar clica ali e eu te espero do outro lado do outro lado do outro lado e eu te espero eu te espero